E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, ontem deu uma tempestade aqui, uma tempestade, acabou a luz por volta das 20 horas, voltou lá perto da meia-noite, depois caiu de novo, daí eu dormi, não sei que hora que voltou, sei que caiu aqui na Caranguejeira, no Arrabal, parte de Santa Catarina da Serra também, provavelmente Fátima, e gente, foi um vendaval, olha aqui o que aconteceu, a plantinha, a plantinha caiu, caiu não, ela quase caiu, ali, está para cá, eu vou colocar um apoio ali, deixa eu ver aqui fora se não aconteceu nada, mas gente, não aconteceu nada, a casa está intacta, vamos ver para cá, o carrinho da Ana, quando ela chegou, não tinha energia, não deu para abrir o portão, aqui não aconteceu nada, a casa está intacta, tem aquela madeira ali, não sei de onde veio, o vento empurrou, aqui o rio, o rio está todo marcado, da água que passou aqui, esse rio aqui no inverno, ele corre direto, porque chove bastante, então graças a Deus não aconteceu nada, deixa eu falar uma coisa para vocês, a casa, ela é muito, muito, muito boa, ela é muito vedada, ela é bem fechadinha, lá dentro eu não escutava quase nada do que estava acontecendo aqui fora, tanto é que eu só fui perceber que estava tendo uma tempestade muito forte, porque eu via essa árvore aqui, balançar muito, e daí eu vi ela balançar pela janela, aí eu abri a janela, um vendaval enorme aqui fora, não aconteceu nada, graças a Deus, agora eu vou arrumar aquilo ali, vou arrumar aquilo ali e vamos ver como é que vai ficar. E aí pessoal, acabei de receber uma visita aqui, é de uma inscrita no canal, ela mora aqui perto, ela mora aqui perto, o nome dela é Marta, é uma pessoa assim muito riche, muito para frente mesmo, conhece bastante Portugal, e ela tem quatro galinhas lá, e olha o que ela veio trazer para a gente, ovos, ganhamos ovos, eu falei para ela, sempre que ela tiver ovos, ela pode trazer para a gente o que a gente aceita, e quando ela estiver disposta a gravar um vídeo, vou fazer um vídeo com ela sim. Então, muito obrigado Marta, obrigado pelos ovos, com certeza vão ser bem aproveitados, né amor? Com certeza. Olha gente, eu vou ali agora irregular o nosso aquecedor a gasóleo, porque como vocês podem ver, continua chovendo, continua chovendo né, já é o terceiro ou quarto dia chovendo, e nós não temos mais água aquecida pelos aquecedores solares, né, não tem sol, não esquenta. Então vamos aqui, abrir. Uau, isso é muito sininho esse fruto. Vamos acender. Aí, aqui nessa garajezinha, tem alguns objetos pessoais, né, ferramentas do antigo dono, e tem aqui o nosso, o nosso aquecedor a gasóleo. O que acontece? Como acabou, né, o sol já faz três dias, então a nossa água não está aquecendo, né. Eu vim aqui, liguei ele, né, ele está funcionando perfeitamente, inclusive fiz um teste ali, para ver como é que estava o aquecimento dos radiadores, o aquecimento interno da casa, né, e funcionou muito bem. Mas, a temperatura está muito alta, está muito alta lá na torneira, então tem que tomar cuidado para não queimar a mão. Eu vim aqui, eu vou vir aqui agora para regular uma temperatura mais baixa. Vamos ver qual temperatura que está regulado aqui. Abre aqui, ó, esse aqui é o painelzinho. Acho que eu já mostrei em outro vídeo aí, né. Aqui tem o controle da, a temperatura, a aquecimento só da torneira, ou da torneira e dos radiadores. Está ali o desenho, deixa eu ver se dá para mostrar. Ali. Só dos radiadores. Então, aqui só está a da torneira, né. E a água da torneira está em uma temperatura de 60 graus. 60, então eu vou diminuir aqui para 30. Olha, ele regula, então dá para deixar mais ou menos aqui no meio. Deve dar uns 40 graus, né. 60, 50, 40, 30. Então, vamos deixar uns 40 graus. Depois, quando eu quiser aquecer a casa, aí é só mudar essa chave para a direita. Ele vai ficar ali. Água da torneira e os radiadores. E aqui, o radiador está regulado a 60 graus. O marcador aqui do radiador está quase... Está a 91 graus. Aquecimento da torneira aqui está marcando 60, 70 graus. Então, é muito, né. Por isso que está tão quente a água lá dentro, né. E até aqui é a pressão, né. É a pressão. Então, agora, vou voltar lá para dentro, né. A hora que a gente lavar a louça, vamos desperceber. Tomar cuidado para não queimar a mão, né. Por isso que isso aqui é bom. Essa regulagem. E quanto menos a temperatura aqui da água, é... Menos gasta, né, gente. Para vocês verem aqui, olha só. Tem todo esse reservatório aqui. Todo esse reservatório de gasóleo. Quando chegar no inverno, enche-se um desse. Enche-se um desse, que eu acho que dá para o inverno todo. Caso você use para aquecer a casa e aquecer também a água da casa. Mas como a gente não vai usar isso daí. Uma novidade é que o senhorio da casa ontem veio aqui. E ele propôs para mim colocar um aquecedor elétrico. Um aquecedor elétrico. O que acontece? Quando a temperatura dos painéis solares não estiver aquecendo, devido à chuva, não tem sol, né. Quando não tiver sol, aí a água vai ser aquecida por esse cilindro elétrico, né. Se um dia eu sair daqui, sair de casa, ninguém vai ficar em casa, é só desligar o cilindro que ele vai ficar desligado, não vai ficar aquecendo direto. E quando a gente estiver em casa, quando a temperatura baixar lá numa regulagem, vamos botar 40 graus. Baixou para 35, ele liga, aquece a água e a água sempre está quentinha. Sempre está quentinha. Então eu vou ter duas opções. Aquecer via o aquecedor aqui, a diesel. Vou ter três opções. Aquecer via painéis solares ou aquecer via cilindro elétrico. Ou seja, quando não tiver sol, tem um aquecimento elétrico. Quando não tiver sol e não tiver energia elétrica, liga-se aqui o aquecedor aqui, porque ele também dá para acender ele com uma faísca. Então, muito bom mesmo. Eu falei para ele, se o senhor quiser fazer, pode fazer então, a gente vai gostar. Deixa eu fechar aqui. Fechar, fechar. E aí, prontinho. E tome chuva, gente. Tome chuva. E aí, galera? Olha só. Inventamos isso aí agora de casa. Olha só a tempestade que pegamos. Até ainda pouco não está ficando. Se segue o curso por seis quilômetros. Ah, estamos aprendendo inglês. Só com GPS. Deixa eu ligar aqui o ar para desembaçar ali, né? Está estando embaçado aqui dentro. Mas já resolve já. Show de bola. Acende a luz, mãe. Acende a luz acesa, já. Viu quantos galhos? Acabou. Desde quando nós chegamos em Portugal, ano passado, em junho, nunca pegamos assim uns três dias, três, quatro dias já de tanta chuva, né, Ana? Mais chuva mesmo, chovendo o dia inteiro e vento e chuva grossa. Nunca tinha pegado assim tantos. Parece que teve um ciclone, alguma coisa que adiantou aí Portugal e está indo para a Espanha. Mas, pelo jeito, está voltando para cá novamente. Está bem. Já passou, viu? Vem com a gente, pessoal. Agora passou um pouquinho, ó. Vem com a gente. Para quem nunca viu o shopping de Leiria por esse ângulo, está aí, ó. Vamos entrar aqui, vamos ao continente. Eu tenho que comprar coisa todo dia, todo dia, todo dia. Nunca vi. É o shopping, mamãe. Quase, mamãe. É o shopping, sim, é o continente? Mamãe. E aqui no... Nós viemos aqui no continente. Nós íamos entrar, mas olha só o tamanho da fila que está para entrar no continente. O tamanho da fila que está para entrar no continente. É impressionante. Eu acho que a gente não vai entrar, não. Aqui está a Ana. Olha só o pessoal que está ali, ó. A fila que está... A essa fila aí, o pessoal que traz reciclados, principalmente... É... Garrafas pets, assim, né? Para fazer a troca por dinheiro. Isso mesmo, faz troca por dinheiro. Vamos ver se a Ana quiser ficar aqui esperando na... Na... Na fila de chique, senão... Vamos para o Lidl ou no Intermachete. Vamos ver. Passando aqui no continente. Estava olhando aqui, ó. Um livro sobre o Jorge Jesus. Olha o que está escrito aqui. O papagaio do Jorge Jesus. De João Costa Pinto. Olha o papagaio dele. Isso aqui não é um papagaio, gente. Isso aqui é uma arara. É uma arara canindé. É brincadeira, né, cara? É brincadeira mesmo. Aí para aqueles que gostam de Playstation, ó. Playstation 4. E esse daqui é aquele da... Nintendo Switch, né? Lite. Nintendo Switch Lite. 219. E aí, galera. Não adianta querer comprar vinhos e licor. Ó, o licor beirão aí, ó. 13 euros. Ali. Bebidas alcoólicas depois das 20 horas. Não vendemos. Não vendemos bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. Então, por isso que esse corredor aqui está meio vazio. Galera, já saímos do shopping. Como diz o Miguel. Deixa eu mudar aqui. Velocidade média. Consumo da viagem. Consumo médio. Não, médio não. Consumo instantâneo. Gosto de deixar aqui para sempre estar monitorando. Quanto que eu estou gastando. Saímos agora aqui do shopping. Estamos no estacionamento. E agora vamos rumo à caranguejeira. Ai, vamos. Vamos para a caranguejeira que está todo mundo muito aqui cansado. A Ana está cansada. A Bebel está cansada. Comendo um? Simples. E tu, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo, filha? Está comendo o quê? O que é? Não sei. Não sei. Vamos embora. Olha só, galera. Saímos do shopping. E dá-lhe chuva de novo. Nunca passei tanto tempo debaixo de chuva aqui em Portugal. Quanto esse... Essa metade, essa linha de verão. É, esse finalzinho de verão aqui, né? E... Estou lembrando de Joinville. Joinville e Santa Catarina são uma das cidades mais chuvosas do mundo. Estou lembrando de Joinville aqui, hein? É bom, mas é bom que molha aí essas... A vegetação que estava muito seca, né? Estava muito seca, estava muito... Tinha muito incêndio. Muito incêndio até semana passada. E nesses últimos quatro dias aí, dá-lhe chuva, dá-lhe chuva. E também aumenta as reservas de águas aí nas fontes, né? A fonte que nós pegava água, a gente foi pegar água, estava com pouca água e a água estava meio barrenta. Justamente porque tem chovido pouco. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje estou numa comemoração aqui, com o aniversário do Dudu. Nós não viemos uma vez aqui nessa casa, com uma comemoração pra vocês, lembra? Então, porque ela pagava no arrendamento, tudo isso, né? E estamos aqui hoje comemorando o aniversário dele. Estão vindo comigo, vou mostrar aqui. Dos nossos amigos. O que que é, Ana? Ana, o que que é que tu quer mostrar? O bolo. O bolo? Vamos ver o bolo aqui. Mas primeiro, com licença. Oi. Come carne. Tá aqui o aniversário aqui? Tudo bem? Mais um ano de vida, graças a Deus. Graças a Deus, com muita saúde, né? Muito. Então, tá bom. Esperamos manter. Aí, ó. Bottega do Dudu. Ai, ai, ai. Não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. O bolo aqui éalerro. Ah! Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser, não vai ser. Não vai ser. a gente quer cantar um parabéns para aquele bebê lá, olha lá olha o tamanho do bebê parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida hoje a gente quer que cresça cantam as nossas almas para o menino com a salva de mal amém 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 será é ap amém 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 Saiu até um convite, um pedido de casamento, olha só.